Hello, friends! Deixa eu fazer uma pergunta. Você é viciado em açúcar? Talvez você seja, por ter clicado nesse vídeo. E muitas pessoas pensam assim, não, um vício não é viciante, porque vício, quando a pessoa fica sem comer, ela tem abstinência, começa a tremer, suar, exatamente como acontece quem fica sem beber, ou então os filmes que a gente vê a pessoa largando drogas, tudo. Só que, às vezes, não chega a ter esses sintomas. Na verdade, sintomas que a gente vê é irritabilidade, dor de cabeça, isso aí realmente acontece. Mas a pessoa não chega nisso porque o vício se manifesta assim, você fala, dane-se minha dieta. Mesmo que, às vezes, tenha uma questão de saúde envolvida, mesmo que tenha uma questão de autoestima que tira sua felicidade, simplesmente o vício não deixa você seguir a dieta. Mas uma coisa muito importante é que, apesar do vício ser uma palavra ruim, nem todo mundo quer largar. Olha, por exemplo, o tanto de gente que fuma. Parece que são, um dado de 2015, que 18% da população adulta fuma. E você acha que eles querem largar? Todo mundo que fuma quer largar, está tentando largar? Não está. Então não é porque é um vício que está tentando largar. E com um doce, com açúcar, é a mesma coisa. Aliás, eu estou falando açúcar, mas na verdade é a glicose. E tem gente que não consegue largar o pão, que ele é salgado na boca, mas o amido é glicose com glicose junto. E, no caso do pão, tem um índice glicêmico maior que açúcar de mesa. É só procurar em alguma tabela. Então, glicose, né? Não necessariamente o doce. Tanto que já viu gente que chegou a fazer bariátrica e não gostava de doce. Mas era viciado em massas, pães, etc. Voltando. E, apesar de parecer ser meio óbvio, tem gente que gostaria, falar assim, ah não, eu sou muito viciado. Mas, às vezes, as pessoas têm até um orgulhinho. Você nunca viu, assim, um bio do Instagram, alguma coisa assim, a pessoa falar uma verdadeira pisciana, mãe de duas, chocólatra. A pessoa gosta de falar que é chocólatra, gosta de falar que tem aquele docinho. E, principalmente, desculpe, principalmente quando a briga com a balança, é uma coisa que gostaria, mas também ela gostaria de continuar comendo. Então, fica nesse wishful thinking, fica nesse desejo que a pessoa vai levando e só vai tomar uma atitude quando realmente a coisa pegar. E daí ela fica tentando, mas não tenta o suficiente, porque, na verdade, ela não vê como um problema. E você tem que ver como um problema para você querer mudar. E isso é importante você ter noção na cabeça, para você, às vezes, falar assim, caramba, é mesmo? Eu não estou assumindo que eu tenho um problema e quero mudar. Ou então você para de querer mudar. Você desencana, fala, meu, eu quero comer doce e que se dane. Ou então quero só diminuir, o que é mais difícil. Quero comer só no final de semana e aí você não consegue emagrecer, mas pelo menos não engorda. Mas você tem que verificar exatamente em que ponto você está. Tem que ter uma dor. Para você querer mudar, você tem que ter um incentivo, você tem que ter uma razão para isso. E, às vezes, a razão é a dor de estar como está. Eu tive uma coach ano passado que eu sempre falo, faz anos que eu não ouço uma história nova, sempre a mesma história. Só que, como é um mundo de fantasia, o mundo das redes sociais, você não vê as pessoas sofrendo. E eu escutei uma história nova no passado. O problema dela era chocolate. A refeição dela era todas perfeitas, dela do marido dela, e ela estava no peso, a saúde estava ótima, mas ela comia muito chocolate. E eu falei, ué, mas se você está saudável, se você está com adesão com outras coisas, se você está tranquila com relação a tanta coisa, meu, às vezes é o caso de você se permitir esse chocolate, ele faz parte do seu equilíbrio. Se está te mantendo saudável, está te mantendo magra, está te mantendo com adesão com relação aos outros tipos de comida, qual que é o problema? E daí ela falou assim, não, eu estou extremamente incomodada com a situação de eu não ter controle com uma coisa, de uma coisa que tem controle, tem controle da minha pessoa. Então, por exemplo, tem uma barra de chocolate, eu tenho que comer até acabar. E eu estou comendo escondido. Eu estou escondendo do meu marido. Eu chego em casa com o negócio na boca, na bolsa, eu como escondido, depois eu tenho que dar um jeito de jogar o papel fora e tudo. Então, olha que interessante. Mesmo ela estando super bem, ela tinha realmente um problema com o chocolate. E foi um sucesso, foi super legal. Ela passou as seis semanas do coaching sem comer nada e desencanou e entendeu que ela tem um problema, que ela tem que evitar o primeiro gole ou a primeira mordida e foi ser feliz. Mas a pergunta é, você tem um vício de açúcar? A segunda pergunta é, você realmente quer mudar? Porque talvez você não queira ou talvez você queira e não está fazendo a coisa certa. Beleza? Comenta aqui nos comentários se você é chocólatra, dessas que gostam de falar que é chocólatra. Valeu!